E aí galera, look pro Android, tudo certo com vocês? Então nesse vídeo estou trazendo um aplicativo bem legal aqui pra vocês escutarem diversas rádios tanto do Brasil quanto do mundo inteiro pelo seu celular Android ou pelo seu Chromecast e nesse vídeo especificamente eu vou ensinar vocês como utilizar no seu aparelho Chromecast é muito fácil, é muito simples, se você já tem ou gosta de utilizar esse tipo de aplicativo eu vou deixar o link na descrição dessa versão atualizada que é a última pra vocês baixarem e instalarem aí no seu aparelho, beleza? Então é muito fácil, depois que você entrou aí no link, baixou, instalou, tudo certinho você vai abrir, é coisa muito simples e aqui vai ter algumas opções pra você navegar, rádio perto, música, esporte, notícias, podcast aí por exemplo se você quiser alguma coisa específica você pode vir aqui na lupa e procurar tem diversas rádios, eu acho legal essa parte de rádios por perto que pega tudo da sua região, da sua cidade se você quiser ficar sabendo alguma notícia próxima aí da região, é muito bom tem a parte de esporte que é muito legal também às vezes não passa o jogo na TV, mas você quer escutar você pode vir e procurar aqui, igual agora, tá passando Palmeiras e São Caetano você pode conectar e é muito simples mesmo, vou mostrar pra vocês a primeira coisa que você tem que fazer é ver se seu Wi-Fi do celular está conectado na mesma rede Wi-Fi do Chromecast muita gente esquece disso e às vezes por isso que não dá ligação do seu aparelho celular com o dispositivo Chromecast então você pegou aqui, clicou no Cast e prontinho, aí você vai estar enviando já para a sua TV na tela já vai aparecer que está conectado e vai aparecer o nome do aplicativo também depois disso você pode escolher entre essas categorias, aí você decide o que você quer escolher feito isso, supondo que eu quero aqui esportes clica aqui em esportes, eu posso pesquisar, eu posso ir diretamente em futebol brasileiro eu quero escutar o jogo do Palmeiras e São Caetano você vai dar um play rapidinho e automaticamente ele já vai transmitir para a sua TV isso é sensacional, vou gravar agora para vocês verem como que fica na tela e o legal é que isso daqui vai servir para qualquer um, tanto se você estiver escutando essas rádios essas rádios por perto, supondo que eu queira essa aqui, Porto Feliz só clicar que ele já está conectado aqui e já vai direcionar lá para o seu dispositivo Chromecast isso é muito legal, é muito fácil, pode ser que tenha gente que conheça, pode ser que tenha muita gente que não conheça por isso que eu gosto de trazer esses tutoriais para vocês e deixar o link para download aí na descrição, tá bom? é muito simples, aproveita aí, dá para você escutar tanto no celular como no Chromecast tanto faz, aí fica à vontade e a seu critério se inscreve no canal, nos siga nas redes sociais e acompanha aí nossos novos vídeos eu vou tentar colocar vídeos novos todos os dias para vocês, beleza? um forte abraço e fui! um forte abraço e aí um forte abraço e aí